Item de número 23, processo número 48500-1492-2008-10, pedido de alteração do cronograma de implantação e da potência instalada da UTE Bem Bioenergia, otorgada a empresa Bem Bioenergia, geração e comercialização de energia do Nordeste SA, por meio da portaria MMEA número 94 de 2009, localizado no município de Teutônio Vilela, em Alagoas. O relator diretor Romeu Donizante Rufino, relator voto visto, diretor André Pectone da Nóbrega. Senhor diretores, examina-se o pleito interposto pela Bem Bioenergia para prorrogar o período de suprimento de energia previsto no CER 14-2008 e o cronograma de implantação da UTE Bem Bioenergia e afastar as penalidades do nome da ANEL e da CCE pelo atraso no cronograma original de implantação da termoelétrica, em razão de excludente responsabilidade apontada pela autorizada. Na sessão plenária de 5 de junho de 2012, iniciou-se o julgamento do feito e após prolatado o voto pelo diretor relator, indo pelo indeferimento do pleito apresentado pela autorizada, iniciou-se a fase de debate entre os diretores. Naquela sessão, senhores diretores, eu suscitei alguns aspectos no processo que, no meu entender, careciam de mais aprofundamentos, em especial aqueles relativos ao atraso na emissão da outorga, a suposta amorosidade da apreciação pela ANEL dos pleitos formulados pela autorizada no sentido de superar os entraves existentes, bem como a inexequibilidade dos mecanismos de cessão de energia de reserva nos termos fixados no CER. Posta em votação a matéria, requerir vista aos autos para afirmar convicção própria quanto à diligência do autorizado no intuito de solucionar as adversidades enfrentadas e a eventual caracterização de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. Agora, senhores diretores, eu trago à pauta, nesse momento, apenas o pleito de alteração da potência instalada. Naquela, na sessão original, estou aqui no parágrafo 8 do voto, o diretor relator autorizou, na forma da minuta de resolução anexa, a alteração da potência instalada da usina de 45 para 53 megas. Então, o que trago hoje aqui para a pauta é apenas esse ponto, até em função do que está lá no parágrafo 6, as razões que o empreendedor aponta de urgência na alteração dessa potência instalada. Havendo, então, o encaminhamento comungado com o do diretor relator, ou seja, similar, é o que propõe. Então, haja vista que a divergência existente se resume aos pedidos relativos aos itens 1 e 2 da parte dispositiva, acompanhe o relator no que concerne ao pedido de alteração da potência instalada da BEM Bioenergia, de 45 megas para 53 megas, e apenas esse item que estamos deliberando. Quanto aos demais pedidos, o voto vista será apresentado oportunamente. Em discussão? Aqui, Doutor André, eu fico só na dúvida. Então, o senhor que está propondo a minuta de resolução? Ou não? Doutor Julião, é exato, porque na proposição do relator teria uma minuta de resolução alterando a potência e um despacho a respeito dos outros pontos. Então, agora a gente acompanha a minuta de resolução e os demais itens, oportunamente, eu trago a pauta. Tá, então tá. Então, a minuta é a que foi proposta pelo próprio relator na ocasião. Não tem alteração sobre ela. Não, tá. É em votação. Eu já votei, né? Votou de volta. Agora eu fiquei sem saber. É porque ele está acompanhando o meu voto. Ah, só nesse ponto. Nesse ponto, ok. Nesse ponto, eu só estou trazendo um ponto que estou comungando o entendimento do relator. Então, eu acompanho o voto de vice que acompanha o voto do relator nesse ponto. Então, eu também voto com o relator e o doutor André, que apresentou o voto de vice, proclama que a diretoria decidiu autorizar a alteração da potência instalada da UTE bem em bioenergia de 45 MW para 53 MW. Os demais pleitos serão posteriormente deliberados.